Nós vamos começar fazendo funcionar bem aquilo que já existe, o que está construído e está em operação. Cuidar das ruas, cuidar das praças, cuidar das calçadas, pensar o novo, fortalecer os bairros, o bairro vivo. São dezenas em São Paulo. Isto aumenta a segurança, diminui as necessidades de grande deslocamento, aproxima a prefeitura das pessoas. Nós vamos estar abertos para demanda e informações dos próprios cidadãos. Vamos fazer o novo 156, que é o telefone de informações, que é o contato. Isso já está sendo refeito. Nós vamos tê-lo com um novo modelo, parecido com o de Nova York e o de Chicago. A população vai se comunicar por celulares, internet, toppings, TV digital, telefone. Nós vamos modernizar a máquina, vamos eliminar procedimentos desnecessários, vamos simplificar os procedimentos que permanecerem. Vamos aplicar a tecnologia digital mais avançada para atender, para controlar e para fiscalizar. Nada de se criar dificuldades para se vender facilidades. Rigor absoluto e tolerância zero na fiscalização. Isso é o que o nosso povo quer. Nós vamos acelerar a transformação das favelas em bairro. Nunca se fez tanto no nosso estado, graças a essa cooperação íntima do governo estadual e da prefeitura. Nós vamos promover o adensamento das moradias e empregos em áreas mais próximas do centro da cidade. E a cidade, vamos fazê-la mais compacta, levando pessoas e mais atividade econômica para as áreas que hoje já têm infraestrutura, mas têm pouca população. Cidade compacta em vez de cidade espraiada, essa é a nossa diretriz. A cidade espraiada que aumenta a distância, sobrecarrega os transportes, degrada o meio ambiente e aumenta a insegurança. Nós temos dez grandes projetos para essa remodelagem urbana. No Parque Dom Pedro, na Moca Ipiranga, na Lapa Brás, no Rio Verde Jacu, que envolve Taquera, na Nova Luz, em Pirituba, com o grande centro de exposições para a exposição mundial. Na Água Branca, na Água Espraiada, nos Campos Elísios, no extremo da Zona Sul. Sem falar da retomada do Campo de Marte, que pertence ao município de São Paulo e que nós começamos a retomar no ano em que fomos eleitos, até ganhar essa batalha jurídica. Lá é uma grande área para desenvolvimento, sem tirar o aeroporto, porque é uma área imensa. Nós vamos desenvolver em São Paulo sua vocação como nenhuma outra, para ser cidade do conhecimento. Nos últimos anos, isso foi extraordinário. Nós mais que duplicamos as FATECs e as ETECs da cidade. Aliás, quero dizer, eu digo no plural, com a boca cheia, porque via do Covas e do Alck, entrou no meu governo. O Gold, vice-governador, era o secretário. Depois entrou o Alck. Fomos todos nós que fizemos isso. E agora, está continuando com o pé no acelerador, o governador. É a educação para o trabalho. Educação para o trabalho. Nós vamos duplicar de novo essa educação na cidade de São Paulo. É a escola que vira emprego. Que é a coisa que as famílias mais necessitam, para si e para os seus filhos. Nós vamos fazer dois polos tecnológicos. Dois polos tecnológicos. Na zona oeste e lá na zona leste. Dois polos digitais. E dois outros mais. De esportes e de comunicação e artes. De esportes, de artes e de comunicação. Com produção de cinema, de TV, de teatro e de dança. Novas tecnologias essas, ligadas a oportunidades de emprego, na economia moderna, de uma cidade mundial, como é São Paulo. Nós continuaremos no apoio ao metrô e na CPTE. O governo Alck está tocando agora quatro linhas de metrô. Simultaneamente. No ano que vem vai tocar sete. Sete linhas de metrô. A prefeitura, pela primeira vez, como o Kassab, botou dinheiro no metrô. Uma contribuição enorme para a prefeitura. Modesta do ponto de vista de tudo aquilo que se precisa. Mas nós vamos dar tudo de nós. Para melhorar o funcionamento dos ônibus, corredores, planejamento dos terminais, reorganização das linhas. Investir ainda mais no trânsito, inclusive na educação do trânsito. Como está ali sendo feito a propósito pela CET em relação aos pedestres. Fortaleceremos a segurança municipal inteligente.